O programa não é ter bagunça, uma casa harmonizada não é necessariamente uma casa organizada, não é necessariamente uma casa harmonizada. Eu vejo, inclusive, muitas alunas que são organizers querendo aprender sobre o Feng Shui e se surpreendendo com as limpezas. Porque você ter tudo num lugarzinho, limpinho, organizado, não quer dizer que tá harmonizado, tá? Energia estagnada é aquela energia das coisas que a gente não usa, aquilo gera bloqueios, aquilo tá bloqueando a energia da sua casa e, consequentemente, bloqueando a energia da sua vida. Esse quartinho da bagunça, ele tá necessariamente dentro de uma das nove áreas ou a prosperidade, ou a criatividade, ou a família, ou os amigos, ou a saúde, né? São nove áreas, então, de alguma forma, as coisas que estão ali dentro estão gerando travas e bloqueios. Então, é isso que acontece, não é só deixar as coisas organizadas. As limpeiras abrem na minha casa é organizada, então, eu não preciso fazer. Não, não é bem assim, né? Você tem que entender o que é uma energia estagnada, o que é uma energia parada, o que caracteriza isso, pra aí você abrir os seus olhos e começar a ver o que você precisa ter um novo olhar dentro da sua casa, uma nova percepção. Isso é a limpeza. A limpeza não é passar uma vassoura, limpar. Também é, né? Claro. Mas não é só isso, tá bom? Então, vamos lá.